Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me falam. Fala pessoal, finalmente então vai acontecer o nosso sorteio no grupo dos apoiadores. Esperar o pessoal começar a entrar aí para a gente fazer o nosso sorteio ao vivo. O site que a gente vai usar aqui é o Sorteador. E vai participar desse sorteio todos os nossos apoiadores do podcast Bora Fazer Barulho. Só não vai entrar nesse sorteio a Fashion House e o Poseidon, porque eles têm um tipo diferente de apoio. Então eles já ganham vídeo pelo apoio que eles fornecem para o podcast. É um pouco diferente. Até se alguém tiver curiosidade, me pergunta depois que eu explico como funciona esse apoio diferenciado. Mas para os demais apoiadores aqui do podcast, o sorteio vai ser realizado com o nome de todos. Eu coloquei agora aqui no site a lista de todos os nomes dos nossos apoiadores atuais até o momento desse sorteio. Esses são os apoiadores que a gente tem. Eu vou dar uma explicada mais ou menos de como que funciona o nosso apoio enquanto o pessoal está entrando aqui na live. O nosso apoio que a gente oferece no podcast, ele é mais um reforço de marca. Como funciona? Bom, a ideia é fazer com que a sua marca, a sua logo, a sua identidade comece a aparecer mais vezes para o público que assiste o podcast. A gente divulga tanto no YouTube quanto nas redes sociais como Instagram, Facebook e grupos no WhatsApp. A gente tem uma comunidade no WhatsApp de público que gosta de assistir o podcast, que é estar sempre antenado nas novidades, nos episódios. A gente tem aquele grupo lá, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, para o pessoal que quer entrar no grupo do WhatsApp, para ficar sempre informado sobre todas as novidades que estão rolando dentro do podcast. Então, voltando. O apoio funciona como reforço de marca. Sabe quando você está indo lá para Santa Catarina e você vê várias placas da Havan, mas não tem nenhuma Havan por perto? Então, é mais ou menos isso. Quando você chegar na cidade, lá onde você quer ir, provavelmente vai ter uma Havan. E se você passar pela frente, você vai ficar com aquela coisa na cabeça. Nossa, essa marca aí me chamou a atenção. Vou entrar ali para ver como é que é. Mas, na verdade, você teve um reforço de marca durante todo o caminho onde a marca da Havan aparecia. Então, é mais ou menos isso que a gente faz com o nosso apoio do podcast. A gente vai mostrando mais vezes as marcas, os apoiadores, para o nosso público. E o dia que o público precisar, ele vai ter grandes chances de procurar aquela marca que ele está mais faraminizado, mais relacionado, que ele viu mais, que ele se sente mais confiante. Então, é mais ou menos isso que funciona o nosso apoio. Estou gaguejando muito porque eu estou bem caçadinho, pessoal. Essa semana está bem puxada aí para mim. Mas, então, o pessoal está chegando. A gente vai fazer o sorteio. Repetindo aqui, a gente vai fazer o sorteio dos nossos apoiadores. A gente está com um número bem legal de apoiadores. Eu estou bem feliz com todos que estão aí apostando no nosso trabalho. Estou bem feliz também com os nossos espectadores. A última live deu um resultado bem legal. E a gente está com uma audiência boa no Instagram ali também. Então, a gente está bem feliz com o trabalho que está sendo realizado e os resultados que a gente está tendo. Como é que vai funcionar, então? Eu coloquei aqui no site os nomes dos nossos apoiadores que vão participar desse sorteio. Todos que entraram até o dia 8 vão participar. Exceto a Fashion House e o Diego da Poseidon, como eu falei no início. Eles têm um apoio diferenciado. Eles já ganham um vídeo. E nós vamos fazer o sorteio aqui. Todo mês vai ocorrer um sorteio para um de nossos apoiadores. Quem ganhar agora, no sorteio de hoje, automaticamente ele não vai entrar no sorteio do mês que vem. Isso para dar mais chance ao pessoal que ainda não conseguiu ganhar o vídeo do sorteio. Que não ganhou o sorteio, no caso. Ah, qual que é o prêmio do sorteio? É um vídeo produzido por mim, de um a dois minutos da sua empresa. Eu vou ir no seu local de trabalho, vou fazer um vídeo. De repente, se você quiser que eu pegue uma fala sua, eu vou pegar. Se não, eu mostro só o seu trabalho. Mas isso aí, quem ganhar, eu vou explicar direitinho. Mais uma vez, muito obrigado a todos os apoiadores que confiam no nosso trabalho. Que entraram aí nesse projeto junto com a gente. E a gente quer que cresça muito. E a nossa ideia é ter esse valor bem acessível para que mais pessoas consigam entrar. E a gente consiga tanto ser beneficiado com apoio, quanto também ajudar o pessoal que quer ganhar mais visibilidade. E que vê no nosso podcast uma oportunidade disso acontecer. E que curte, né? Muitos de nossos apoiadores acompanham os nossos episódios ali, ficam comentando. Então, a gente está feliz com o resultado aí. E com essa parceria que a gente está tendo aí com vocês. Tá, bora então, sem mais enrolação. Bora ir lá fazer o sorteio aqui. Não quero tomar muito tempo de vocês. Tá? Vou sortear aqui pelo site sorteador. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei o nome de todos os apoiadores aqui. Vamos só conferir. Tem a Cacau Fast Eventos. A Casa Nostra Figorífico. Tem a Suelen Acosta. Tem o Brincar e Ser Feliz. Dunamis Cabine. Adriana Rodrigues. DN Eventos. E Ana Azambuja. A Ana entrou por último. Ela entrou no dia 7, se não me engano. Ela é uma professora de piano. E a gente ainda nem divulgou muito ela. Mas ela já vai participar do nosso sorteio. Porque ela entrou no prazo. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui. E vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá então. D.N. D.N. Ventos. Show de bola. Parabéns aí. D.N. A equipe boa aí. Ganharam então a produção de um vídeo aí por mim. Vai ser muito legal fazer esse trabalho pra vocês. Tenho certeza que a gente vai tirar um bom resultado. E eu vou entrar em contato. Pra gente combinar como que a gente vai gravar esse vídeo aí. Que dia que vai ser. E parabéns. Pessoal. Quem não ganhou dessa vez. Não fica triste. Porque mês que vem. Passa rapidinho. Vai ter um novo sorteio. E nesse sorteio vai participar todos os apoiadores. Menos a D.N. Ventos. Porque ela ganhou esse mês. Então mais uma vez. Parabéns D.N. Ventos. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. E você acabou de ganhar uma produção aí. De um vídeo. Feito por mim. Viu só como é legal pessoal. Além de você fazer ali um apoio de um valor super acessível. E ser divulgado durante os quatro episódios que o apoio garante. Você também concorre a um sorteio de um vídeo produzido por mim. Tudo pelo mesmo valor que está ali no seu apoio. E eu não sei né. Eu sou suspeito pra falar. Mas eu gostei muito desse jeito que a gente encontrou. De ofertar o apoio pra vocês. É uma coisa que eu gostaria de ter tido. Quando eu comecei lá no início da minha empresa. E até hoje né pessoal. É muito difícil assim. Geralmente são valores altos. E não oferecem tanto benefício. Quanto a gente está oferecendo aqui. Mais uma vez sou suspeito pra falar. Mas eu gostei muito desse jeito que a gente encontrou aí. Pra ajudar os apoiadores. E claro. Se vocês tiverem alguma ideia. Alguma sugestão de como a gente pode melhorar. Essa nossa parceria. Me chama. Comenta lá no grupo. A gente tem um grupo de apoiadores também né. Que a gente é aberto a novas ideias. Então. Muito obrigado aí. Por todos que estamos apanhando. Muito obrigado aí. Pelo pessoal que está acompanhando aqui. No nosso podcast. Parabéns DNA Eventos. E até o próximo sorteio do mês que vem então. Não se esqueça que amanhã. Tem podcast aqui no canal. Às 20 horas né. A gente está fazendo toda quarta-feira. Com um episódio inédito aqui. Até a próxima.